Quando você começa a investir pela primeira vez, a primeira coisa que passa na sua cabeça é qual vai ser a rentabilidade dos seus investimentos e a segunda é quando você vai poder resgatar. Então pensando em você que tem um objetivo de curto prazo ou pra você que ainda não tem tanta segurança em deixar o seu investimento parado lá por muito tempo, eu decidi fazer esse vídeo mostrando pra você algumas das opções em investimentos com vencimento em até 180 dias. Nesse vídeo eu também vou mostrar pra você como funciona esse investimento e quanto rendem na prática. Eu só vou te pedir uma coisa em troca, já deixa o like aqui nesse vídeo pra eu saber também se você está gostando desse estilo de vídeo que eu menciono a rentabilidade dos investimentos e o seu like também ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo pra mais pessoas. Então assiste esse vídeo até o final, se fizer sentido pra você, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte do time. Pra você que já está ligado aqui no canal, você sabe que saiu diversos CDBs promocionais, principalmente agora no mês de novembro, onde a gente tem a Black Friday. Só que na maioria desses investimentos, você tem um investimento mínimo e também tem um limite de aplicação, o que dificulta às vezes o seu manuseio em relação à sua reserva de emergência. Mas é uma boa oportunidade pra você conhecer novas corretoras, novos bancos digitais e também ganhar um dinheiro investindo. Só que boa parte desses investimentos, você tem um prazo máximo de até 90 dias pra você poder fazer o resgate e você também precisa ser um novo cliente da corretora ou do banco digital pra essa promoção ser válida. E aqui no canal eu citei várias dessas promoções, como por exemplo, a promoção do CDB da XP, rendendo 300% do CDI, válido até o dia 30 de novembro, com aplicação máxima de até 7 mil reais e com liquidez diária. O segundo é o CDB do PagBank, rendendo 200% do CDI, com uma aplicação mínima de 500 reais e uma aplicação máxima de até 5 mil reais, você podendo também até ter o cartão gratuito do PagSeguro. Em terceiro lugar, o CDB pagando 200% do CDI do Sofisa Direto, onde você tem investimento mínimo de apenas 1 real e você pode abrir a sua conta no banco Sofisa através do link que eu deixei aqui na descrição e você pode ganhar 50 reais assim que você investir mil reais em qualquer investimento com vencimento acima de dois meses. Então, se você já acompanha aqui o canal, você viu todos esses vídeos que eu mencionei aqui pra vocês e caso você queira participar da promoção do Sofisa, eu também vou disponibilizar o link aqui nos comentários. Só que aí você deve estar se perguntando, Mas Lucas, esse vídeo aqui não é dos investimentos com vencimento até 180 dias? Sim, mas como a gente tem opções que também pagam 100%, 200%, 300% do CDI com vencimento até 90 dias, eu também achei válido colocar isso aqui nesse vídeo, mas aí cabe a você avaliar qual é o melhor pra sua estratégia de investimento ou se vale ou não vale a pena você abrir conta em uma nova corretora pra você testar e ver como funciona o atendimento deles. E como vocês sabem que eu não tenho vínculo com nenhuma corretora e o meu objetivo aqui é passar pra você como funcionam os investimentos e também falar quanto rendem, eu separei aqui pra vocês algumas das melhores opções dos investimentos que mais rendem com prazos até 180 dias. E o número 1 da nossa lista é a LCI do Banco Bari rendendo 115% do CDI. O Banco Bari chama muita atenção dos investidores porque todos os investimentos têm uma aplicação mínima de apenas 50 reais. Então a termos de comparação, se você investisse mil reais nessa LCI rendendo 115% do CDI, no vencimento você resgataria 1.021,76 reais e esse é o valor líquido porque as LCIs não sofrem a tributação do imposto de renda. Em segundo lugar a gente tem um CDB do Banco Inter rendendo 102% do CDI com investimento mínimo de 100 reais. E se você investisse mil reais no vencimento em 180 dias, você resgataria 1.030,40 reais. Esse é o momento que você já deve estar falando, né? Mas nossa, eu vou esperar 180 dias pra resgatar somente 30 reais? E essa é a diferença de você deixar o seu dinheiro trabalhando pra você do que necessariamente você só trabalhar pelo dinheiro. Eu sei que esse não é um absurdo de uma rentabilidade, mas é muito melhor do que você deixar o seu dinheiro parado na poupança ou deixar o seu dinheiro embaixo do colchão. Lembrando aqui que todo rendimento, ele sempre vai estar atrelado ao risco retorno e também ao período que você deixa investido. Então se você quer mais rentabilidades, ou você investe por mais tempo ou você migra e aprende renda variável. Que aí eu posso te ajudar aqui no canal, é só você clicar na playlist investindo do zero. Em terceiro lugar a gente tem um CDB do Banco Original pagando 116% do CDI com investimento mínimo também de 100 reais. Então como esse rende um pouquinho mais, se você investisse mil reais no vencimento você resgataria mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos. Agora se você quer um pouquinho mais de rentabilidade, o Banco Sofisa também disponibiliza um CDB que rende 119% do CDI com investimento mínimo de apenas um real. Essa é a grande vantagem do Banco Sofisa porque todos os investimentos tem aplicação mínima de apenas um real. Mas se você investisse mil reais no vencimento você resgataria mil e trinta e quatro reais e dezoito centavos. Em quinto lugar, um CDB do PagBank com vencimento em 180 dias rendendo 135% do CDI também com uma aplicação mínima de apenas um real. E se você investisse mil reais a 135% do CDI, levando em conta uma taxa CDI de 7,65, no vencimento em 180 dias você resgataria mil e trinta e nove reais. Agora saindo um pouquinho dessa classe de ativos fixada ao CDI, também existem os CDBs pré-fixados que não vão acompanhar a flutuação da taxa CDI conforme a Selic sobe ou a Selic desce. Esses investimentos vão manter a mesma rentabilidade que foi acordada no momento em que você comprou o título vai se manter até o final em 180 dias. Eu não sou muito fã dos CDBs pré-fixados porque a gente tem uma meta e uma expectativa de inflação e também da taxa Selic muito flutuante, o que pode fazer o seu investimento ter uma rentabilidade negativa em relação às rentabilidades oferecidas no mercado caso as taxas de juros subam. Eu comentei tudo isso nesse vídeo que eu falo sobre marcação ao mercado, mas a termo de comparação existem alguns CDBs pré-fixados que você pode analisar melhor se cabe ou não na sua estratégia com vencimento em 180 dias. Em primeiro lugar, a gente tem um CDB da BRK pré-fixado pagando 12,12% que eu encontrei lá na corretora Nova Futura. Com investimento mínimo de R$5.000,00, se você investisse R$5.000,00, depois de 180 dias você resgataria R$5.233,55. Esse já é o valor líquido, já descontando o imposto de renda do período. Agora em segundo lugar, a gente tem um CDB do Banco BMG pré-fixado em 11,24% que eu encontrei lá na corretora Nui Invest. Com investimento mínimo de R$1.000,00, depois de 180 dias você resgataria R$1.043,41. Em último lugar, um CDB pré-fixado do Banco Sofisa pagando 11,22% que você só encontra no Banco Sofisa. Com aplicação mínima de R$1,00, no vencimento em 180 dias você resgataria R$1.041,63. E essa foi a lista dos principais investimentos que eu encontrei nas minhas pesquisas que você pode estudar melhor para ver se cabe na sua estratégia com vencimento em 6 meses. Agora eu quero saber de você, ficou alguma dúvida? Ou você conhece algum investimento com vencimento em 6 meses que está rendendo mais do que os investimentos que você tem aqui? Deixa para mim nos comentários e eu te aguardo até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu!